Papai Dedo Mamãe Dedo, mamãe Dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Mamãe Dedo, mamãe Dedo, o que você vê? Pisca, 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 pisca lá na árvore Irmão Dedo, irmão Dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Irmão Dedo, irmão Dedo, aquilo o que é? Um boneco de neve, um boneco de neve com um chapéu Irmão Dedo, irmão Dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Irmão Dedo, irmão Dedo, o que está ali? Biscuitinhos, biscoitinhos para consumir Bebe dedo, bebe dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, achou Bebe dedo, bebe dedo, vamos festejar É Natal, é Natal, hip, hip, hurra Tá sendo um boneco de neve Desculpando e construindo Junte-se a nós, é divertido Passamos o seu corpo redondo e gordinho E sua cabeça em cima direitinho Braços de gravetos, um e dois Agora ele pode acenar um oi Botões de cartão perto um do outro Agora vamos ver e fazer o seu rosto Dois olhos, uma boca e cenoura pro nariz Quando está nevando ele fica bem feliz Fazendo um boneco de neve Com o chapéu, com certeza E agora um cachecão Os dois de cor vermelha Fazendo um boneco de neve Bem grande e sorrindo Fazendo um boneco de neve Que é muito bonitinho As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Flocos de neve caem por aí Caem por aí Caem por aí Flocos de neve caem por aí Por volta do ônibus O boneco de neve diz Cadê meu nariz? Cadê meu nariz? Cadê meu nariz? O boneco de neve diz Cadê meu nariz? O dia todo Elfos lá na gruta Embrolham presentes Embrolham presentes Embrolham presentes Elfos lá na gruta Embrolham presentes Para o Natal Os sinos na cidade Fazem tim-tim-tim-dom Tim-tim-dom Tim-tim-dom Os sinos na cidade Fazem tim-tim-dom Tiga-viva As rimas lá no alto Vão pelo céu Vão pelo céu Vão pelo céu As rimas lá no alto Vão pelo céu Pela cidade O Papai Noel no trem Novas Oh 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 O Papai Noel no trem Novas Oh 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 A noite inteira As crianças no ônibus Dizem feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal As crianças no ônibus Dizem feliz Natal Pela cidade Bela cidade Tubarão de Natal Tubarão de Natal Tubarão de Natal Tubarão de Rena Tubarão de rena Tubarão boneco de neve Tubarão boneco de neve Tubarão presente Tubarão presente Tubarão presente Tubarão papai noel Tubarão papai noel Tubarão papai noel Tubarão papai noel Cantemos toca o sino Cantemos toca o sino Cantemos toca o sino Toca o sino Aqui existe o presente Aqui seu presente Aqui seu presente Embrulhadinho Celebremos o Natal Celebremos o Natal Celebremos o Natal É Natal! No primeiro dia de Natal Meu amor me enviou Uma estrela para minha árvore No segundo dia de Natal Meu amor me enviou Duas pingadinhas e uma estrela Para minha árvore No terceiro dia de Natal Meu amor me enviou Três presentes Duas pingadinhas e uma estrela Para minha árvore No quarto dia de Natal Meu amor me enviou Quatro elfos Três presentes Duas pingadinhas e uma estrela Para minha árvore No quinto dia de Natal No quinto dia de Natal Meu amor me enviou Cinco meinhas Quatro elfos Três presentes Duas pingadinhas e uma estrela Para minha árvore No sexto dia de Natal Meu amor me enviou Seis bonecos de neve Seis bonecos de neve Cinco meinhas Quatro elfos Três presentes Duas pingadinhas e uma estrela Para minha árvore No sétimo dia de Natal Meu amor me enviou Sete sinos tocando Seis bonecos de neve Cinco meinhas Cinco meinhas Quatro elfos Três presentes Duas pingadinhas e uma estrela Para minha árvore No oitavo dia de Natal Meu amor me enviou Oito lacinhos Sete sinos tocando Seis bonecos de neve Cinco meinhas Cinco meinhas Quatro elfos Três presentes Duas pingadinhas e uma estrela Para minha árvore No nono dia de Natal Meu amor me enviou Nove cantorzinhos Oito lacinhos Sete sinos tocando Seis bonecos de neve Cinco meinhas Quatro elfos Três presentes Duas pingadinhas e uma estrela Para minha árvore No décimo dia de Natal Meu amor me enviou Dez flocos de neve Nove cantorzinhos Oito lacinhos Sete sinos tocando Seis bonecos de neve Cinco meinhas Cinco meinhas Quatro elfos Três presentes Duas pingadinhas e uma estrela Para minha árvore No décimo primeiro dia de Natal Meu amor me enviou Onze bolinhas Dez flocos de neve Nove cantorzinhos Oito lacinhos Sete sinos tocando Seis bonecos de neve Cinco meinhas Cinco meinhas Quatro elfos Três presentes Duas pingadinhas e uma estrela Para minha árvore No décimo segundo dia de Natal Meu amor me enviou Doze pisca-piscas Onze bolinhas Dez flocos de neve Nove cantorzinhos Oito lacinhos Sete sinos Sete sinos tocando Seis bonecos de neve Cinco meinhas Quatro elfos Três presentes Duas pingadinhas e uma estrela Para minha árvore Para minha árvore Os sinos Os sinos nas renas fazem Din, din, din Din, din, din Din, din, din Os sinos nas renas fazem Din, din, din A noite toda Todos os presentes Chacoalham, chacoalham, chacoalham Chacoalham, chacoalham, chacoalham Chacoalham, chacoalham, chacoalham Todos os presentes Chacoalham, chacoalham, chacoalham O que tem dentro O nariz da rena Brilha, brilha Brilha, brilha Brilha, brilha O nariz da rena Brilha, brilha, brilha bem forte O vento no trenó sopra, sopra, sopra Sopra, 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 sopra Sopra, sopra, sopra O vento no trenó sopra, sopra, sopra Voando pelo céu A twícula no céu ilumina o caminho Ilumina o caminho, ilumina o caminho A twícula no céu ilumina o caminho A noite toda O papai noel no trenó diz Ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho O papai noel no trenó diz Ho, ho, ho Voando pelo céu O GPS dele diz Quase lá, quase lá Quase lá O GPS dele diz Quase lá O papai noel está chegando O papai noel a ser e diz Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal O papai noel a ser e diz Feliz Natal Para todo mundo Voliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Vamos a árvore de Natal decorar Tenho um anjinho, aqui está você E uma estrela brilhar As bolas vamos pendurar Vem redondinhas a se tirar Bonequinhos e pendolinhas O Natal chegou de novo O Natal chegou, bebezinho Vamos a árvore de Natal decorar Com faixas coloridas e bem brilhantes É tudo tão lindo e fascinante Vamos pendurar uma ameinha pra você Meu bebezinho, pequeno e fofinho Você verá O Papai Noel vai vir Vai deixar uns presentes aqui O Natal está aqui, bebezinho Patinar no gelo é divertido Você deveria tentar Não importa se você sempre patinou Ou se acabou de começar Estou aprendendo a patinar Bumboleio aqui e ali Caio de bumbum no chão Mas não ligo não, é só diversão Zum, 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 zum Vamos patins pelo gelo a percorrer Vou veloz como a luz Se você piscar nem vai me ver Patinar no gelo é divertido Você deveria tentar Não importa se você sempre patinou Ou se acabou de começar Pra te ajudar a começar Alguém que saiba patinar Vai segurar na sua mão Até você se acostumar E se você já sabe bem Então pode ajudar alguém Mas também vá se divertir Gire bem alto, é isso aí Patinar no gelo é divertido Você deveria tentar Não importa se você sempre patinou Ou se acabou de começar Entrando, entrando Entrando, entrando Entrando no ônibus festeiro Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá e entre no ônibus Conosco Ei, esse, Baba Poli e Mia Trazendo os balões Dez e você também É hora de entrar no ônibus festeiro Vem Twinkle, Baby, Panda e também Jacuz O ônibus está cheio Cheio de bolas A música a tocar é a nossa preferida A próxima parada É essa casinha O mouse está dando Uma festinha Saindo, saindo Saindo, saindo Saindo do ônibus festeiro Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vem pra festa do mouse Conosco Podemos ver mais bolas Do lado de fora E um ratinho Muito, muito, muito feliz Vamos celebrar A festa começou É hora de todo mundo Se divertir de montão Com jogos de festa Dançando por todo lado Pulando por aí Para cima e para baixo Cantamos parabéns Já no final E comemos um bolinho Tão legal Entrando, entrando Entrando, entrando Entrando no ônibus festeiro Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá e entre o ônibus Conosco Salte, salte, salte Pula, pula, pula Salte, salte, salte Camas elásticas são demais Pulando e girando Camas elásticas são demais Salte bem alto até o céu Pulando sozinho Pulando sozinho com amigos Salte, salte, salte Pula, pula, pula Ui, muito legal Pula, pula, pula Salte, salte, salte Camas elásticas são demais Lembre-se Lembre-se quando estiver pulando Sempre a salvo Enquanto brincando Evite acidentes Como cair pra fora Então mantém a rede Bem fechada Salte, salte, salte Pula, pula, pula Ui, muito legal Pula, pula, pula Salte, salte, salte Camas elásticas são demais Dance como um robô Yeah, yeah Dance como um robô Isso aí Dance como um robô Genial Dance como um robô A noite toda Clique, clique, clac, clac Zip, zip, zap Movimentos robóticos Um tip, tip, up Dance comigo um robô eu sou Se mexer com um robô Se mexer com um robô Se mexer com um robô Dance como um robô Yeah, yeah Dance como um robô Isso aí Dance como um robô Genial Dance como um robô A noite toda Clique, clique, clac, clac Zip, zip, zap Movimentos robóticos Um tip, tip, up Dance comigo um robô eu sou Se mexer com um eu Zip, zip, uou Dance como um robô Yeah, yeah Dance como um robô Isso aí Dance como um robô Genial Dance como um robô A noite toda A praia, a praia A praia, a praia, yeah, yeah A praia, a praia A praia, a praia, yeah Pegue a pá e o seu baldinho Roupa de nadar Porque vamos lá Nós vamos pra praia Sim, sim, nós vamos Vamos lá, todo mundo Vamos pra praia A praia, a praia A praia, yeah, yeah A praia, a praia A praia, yeah Olha a praia, veja o mar Que bonito e espectacular Desenrolamos as toalhas Desenrolamos as toalhas Bem na areia Pegamos um sol e um bronzeado Não se esqueça do protetor solar Pra proteger bem a sua pele Senão você pode se queimar E isso pode doer a peça A praia, a praia, a praia, yeah, yeah A praia, a praia, a praia, yeah Brigue muito e também vá nadar Que tal um castelo Que tal um castelo de areia Hora do sorvete Antes de ir embora Vamos praia É muito da hora A praia, a praia A praia, yeah, yeah A praia, a praia A praia, oh yeah Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Os números de um ao dez Oi! Você acha que consegue contar? Vamos! Vamos contar juntos! Se quiser, pode cantar comigo Diga os números Como quiser Pronto? Vamos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez De novo! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Os números de um ao dez Ei, você está conseguindo? Vamos cantar mais uma vez? Se quiser, pode cantar comigo De um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez De novo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Os números de um ao dez Obrigada por cantar comigo hoje Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Cinco monstrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Quatro monstrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Três monstrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Dois monstrinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Um monstrinho pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de monstrinhos pulando na cama Um agricultor tinha um cachorro e pingo Era o seu nome E E-I-L-G-O 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 E pingo era o seu nome Toque em sua cabeça Um agricultor tinha um cachorro e pingo Era o seu nome E-I-L-G-O E pingo era o seu nome Aponte para seu nariz Um agricultor tinha um cachorro e pingo Era o seu nome E-I-L-G-O 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 E pingo era o seu nome Toque nos seus ombros Um agricultor tinha um cachorro e pingo Era o seu nome E-I-L-G-O E-I-L-G-O E pingo era o seu nome Bata palmas Um agricultor tinha um cachorro e pingo Era o seu nome O-I-L-G-O E pingo era o seu nome Pule bem alto Um agricultor tinha um cachorro e pingo Era o seu nome E-I-L-G-O E pingo era o seu nome Está chovendo e muito Ovelhinho está dormindo Ele foi dormir e bateu com a cabeça E não consegue acordar de manhã Está chovendo e muito Ovelhinho está dormindo Ele foi dormir e bateu com a cabeça E não consegue acordar de manhã Está chovendo e muito Ovelhinho está dormindo Ele foi dormir e bateu com a cabeça E não consegue acordar de manhã Está chovendo e muito O velhinho está dormindo Ele foi dormir e bateu com a cabeça E não consegue acordar de manhã Pequena polpipa perdeu sua ovelha E não sabe onde encontrá-la Deixa sozinha e ela volta pra casa Abanando sua calda contente Pequena polpipa procurou sua ovelha Mas não sabe onde encontrá-la Por todo lado ela procurou Mas não sabe onde encontrá-la Pequena polpipa procurou sua ovelha Mas não sabe onde encontrá-la Por todo lado ela procurou Mas não sabe onde encontrá-la Pequena polpipa perdeu sua ovelha E não sabe onde encontrá-la Deixa sozinha e ela volta pra casa Tomando sua calda contente E não sabe onde encontrá-la E não sabe onde encontrá-la Ser belki Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto